A história dos poetas é necessário contar. Aqui na TV Funesc, você pode acompanhar o De Repente na Rede está entrando no ar. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do programa De Repente na Rede, nosso encontro poético de toda semana. Sempre nas quartas-feiras temos esse encontro marcado para contar um pouquinho da história dos cantadores, da trajetória das poetisas, dos eventos e falando nisso, desde semana passada que o formato mudou um pouquinho, mas é só para agora. Semana passada fizemos o Esquenta Fenogé, Festival da Nova Geração do Repente e hoje o Esquenta Estado contra Estado, dois dos mais importantes eventos da cantoria. Aproveitar e agradecer a Pedro Santos, presidente da Funesc, a diretora Renata Mora e toda a equipe do De Repente na Rede, que permitiram que eu homenageasse os cantadores que irão participar de dois eventos que promovo. Então, muito, muito obrigado mesmo. Citar os comentários deixados semana passada. Obrigado aos irmãos Bessa, lá de Limoeiro do Norte, no Ceará, grandes poetas. Ao quanto da Nova Geração, Matheus Pereira. A poeta e escritor Ademar Rafael, que reside em João Pessoa. Sara Pereira, muito obrigado pelo comentário. Juliana Rodrigues, Damiana Mesquita, Ricardo Piranji, Luciano Silva e Marcos Aires. E você que está acompanhando, deixa lá o seu comentário, tá? Semana que vem a gente vai estar aqui reverberando. Bem, o Fenogé é uma espécie de vestibular para os cantadores da nova geração. E o Estado contra Estado é o Oscar da cantoria. De fato, o maior evento da atualidade, em que diz respeito a festivais de repentistas. É aquele evento que nem todo cantador participa. Ué, por quê? Porque não quer. Alguns por vaidade. É aquele cantador que você, quando diz o formato, que é individual, eliminatório, que tem dinheiro em jogo. Rapaz, eu tenho compromisso nesse dia. Não, mas eu sou daqui a sete meses, que eu marco uma antecedência, né? Não, mas eu tenho. E talvez nesse dia eu vá estar doente, eu vá estar doente. Já ouvi esse tipo de desculpa, assim, né? Aquele cantador vaidoso, que não quer participar, né? De uma disputa, com medo de ser eliminado da primeira fase, como se isso fosse mudar a vida dele, né? De forma negativa. E não é assim. E tem aqueles que, de fato, com honestidade, não participam, porque têm os motivos. E defendem os motivos. Antônio Lisboa, meu parceiro, meu irmão, disse, Ponax, eu não gosto e não aceito o formato de julgamento individual. Por isso que eu não participo. Muito bem. E ele já participou, quando a gente fez, no formato com julgamento de duplas. Zé Viola. Zé Viola me disse esse ano. Foi chamado mais uma vez. Já participou com o julgamento individual e disse esse ano, Ponax, eu não posso ir. Meu médico, mas é sério isso. Meu médico recomendou que eu não tivesse estresse. Que eu não esquentasse a cabeça. E seu evento é muito pesado. Foi sincero. João Lourenço participou, acho que, no formato individual, em 2018 ou 2017. Uma coisa assim. Quando desceu, ele disse, poeta, eu não participo mais não. Meu coração não aguenta não. Esse formato não dá pra mim não. Pronto. E tem aqueles, como eu disse, que enrolam, né? Eu vou estar doente. Eu tenho compromisso nessa data. Mas se eu mudar o evento, eu já tenho compromisso também. Enfim. É um evento pesado. Pra resumir. É um evento pesado. É para fortes. Vai acontecer sábado, tá? Sexta-feira tem o Fenogéia, a partir das oito da noite. Com transmissão pelo meu canal no YouTube. E no sábado, o 15º Estado contra Estado, um peleje inesquecível. Falando em Estado contra Estado, Ele que vai aparecer agora, venceu em 2014. No formato dupla. Individualmente não venceu ainda. Mas sempre chega na fase seguinte. Com vocês, o norte-riograndense Sebastião Dias. Meus amigos e amigas, nesse sábado, dia 6. No Estado contra Estado, estarei mais uma vez. Quero contar com o apoio e os aplausos de vocês. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Nesse próximo sábado, dia 6, a partir das 20 horas. No restaurante Urca Grill. Na Avenida Manuel Tavares 471, em Campina Grande. Mais um encontro das Feras das Violas. No Estado contra Estado. Organização do nosso poeta, companheiro e parceiro. Hiponax Vila Nova. Clube do Repente. De mais colaboradores. Quero contar com vocês. Estaremos lá, se Deus quiser. Grande Sebastião Dias venceu em 2014 com Antônio Lisboa. Agora, vamos convidar um paraibano que já venceu três vezes, mas ainda não venceu individualmente falando. Rogério Menezes, a estrela de Imaculada. Meu compadre, agora, o De Repente na Rede. Olá, meus amigos e amigas que acompanham o De Repente na Rede. Eu sou o poeta repentista Rogério Menezes. Já fui homenageado duas vezes aqui neste programa, que é muito importante para divulgar a biografia, a carreira artística de todos os poetas. E muito mais importante, para divulgarmos os nossos grandes eventos culturais. Aí já aproveito para divulgar o mais importante evento da cantoria, que é o Estado contra Estado, que acontecerá neste sábado, 6 de novembro, a partir das 20 horas, na cidade de Campina Grande. Uma produção do Poeta Hiponax Vila Nova e do Clube do Repente. Vai ser de forma presencial, mas quem não puder, está em Campina Grande, no Brasil e em todo o mundo, pode assistir pelo YouTube, canal Poeta Hiponax Vila Nova, a partir das 20 horas. Cada cantador, cada poeta vai defender o seu Estado, a sua bandeira. E eu tenho a honra, a alegria e a responsabilidade de, mais uma vez, defender a nossa Paraíba, a terra mãe da cantoria. A Paraíba pode contar comigo. Mais uma vez eu farei o que for possível para este troféu ficar na nossa terra. E eu quero contar com o apoio, com a torcida de todos os paraibanos. Neste sábado, às 20 horas, em Campina Grande, o Estado contra Estado. Já deu para sentir que é pesado, né? É pesado. E o formato de hoje, só a gente tem uma diferença em relação ao formato do programa da semana passada. Nova geração do Repente. Então você entra em contato. Meninos, eu preciso de um vídeo assim e assim, com tantos minutos. Agora, chega na hora. Todos os 10 que irão participar do fenogénio. Estado contra Estado, aí o cabal dele, rapaz, olha, eu vou ver seu grau, coisa e tal. Meu pai, por exemplo. É perdido. Por isso que ele não está no programa de hoje. Ele não domina bem a tecnologia. Aliás, quando ele participa de alguma coisa, tipo, ao vivo assim, uma transmissão, né? Ele precisa mandar um vídeo para alguém, ou ele vem aqui ou eu vou na casa dele. Então, hoje o programa tem cinco convidados. Já tivemos Sebastião Dias, agora Rogério Menezes, e na sequência um pernambucano que venceu em 2004. Também com julgamento de dupla. Venceu ao lado de Ivanilto Vila Nova. Com vocês, Severino Feitosa. Amigos apreciadores de boa cantoria, eu sou o cantador Severino Feitosa. Passando por aqui para convidar a todos para nos prestigiar. Nesse sábado, dia 6, a partir das 20 horas, está acontecendo Estado contra Estado. Móu desafio da viola nordestina e do Repente. São 12 concorrentes. E vá lá torcer por todos e escolher o seu campeão nesta noite de sábado. Desafio do Repente, Estado contra Estado. A grande festa da cultura nordestina em Campina Grande. O Estado contra Estado que tanto sucesso faz. Somos 12 concorrentes campeões de festivais. E o povo é quem vai dizer de todos quem canta mais. Esse é o clima, viu? Tanto é que eu estou de pé aqui, já no formato do festival. Teremos, para explicar direitinho, na sexta-feira o Fenogé. Julgamento também individual, mas só um avança. São 10 cantadores. Ali a gente vai escolher um jeito de fazer com que uma dupla avance. E aí, de outra forma, escolher o vencedor. Não vai ter uma comissão de julgador. Eu estou quebrando a cabeça para isso ainda. Mas teremos um campeão individual no Fenogé. É o Tirateima. Como eu disse semana passada, boa parte dos cantadores, os repentistas da nova geração, não volta para a próxima edição. Por conta das vezes em que eles já participaram. E por conta da idade também. Para o Estado contra o Estado, que inclusive terá três integrantes do Fenogé. João Lírio, Felipe Pereira e Jefferson Silva. São 10 cantadores. Passam 4 para uma semifinal. O 4 da primeira fase enfrenta o primeiro. E o 2º, o 3º. E aí, quem vencer vai para a grande final. A diferença é que tem uma eliminatória, uma semifinal. E a premiação. O Estado contra o Estado, em 2018, para que vocês tenham ideia, pagou quase 20 mil reais para os primeiros colocados. Esse ano a gente está voltando. Ainda não vai ser no teatro, vai ser no restaurante. Mas teremos já 160, corrigindo, 160 pessoas na plateia. Então, formato híbrido, com transmissão e com o público presente. Vamos convidar mais um estrela do Estado contra o Estado. Ele, que já venceu quatro vezes e pode alcançar o maior vencedor do Estado contra o Estado, que é Raimundo Caetano, que já venceu cinco. Ele pode ser pente esse ano. E, aliás, venceu as duas últimas edições. O ano passado por dupla e o ano atrasado individual. Com vocês, mais um estrela do Rio Grande do Norte, Raulino Silva. Atenção, amigos do De Repente na Rede. Eu sou o poeta Raulino Silva. E sei que vocês acompanham tudo o que acontece ligado à cantoria de viola. Eu estou aqui para convidá-los a acompanhar o Estado contra o Estado, que acontecerá no próximo sábado na cidade de Campina Grande. Eu estarei tentando o quinto título ao lado de um grande elenco de grandes cantadores, de grandes estrelas do mundo da cantoria. E, como sei que vocês apreciam, sei que vocês gostam, quero deixar um estrofe de minha autoria para vocês, que diz o seguinte. Por saber onde vou, não temo a morte. Nem esqueço das coisas do passado. E, além de um rosário pendurado, enfeitando o espelho de um transporte, levo um pé de coelho para dar sorte, enganchado no elo de um chaveiro, na agenda ou traçado do roteiro e na carteira uma foto do meu filho. Sou um corpo com alma dentro da língua e coração de calvonho, a Zé Tureiro. É pesado demais. É pesado. Isso é o clima, viu? É o clima. O Rogério me ligou hoje, um pouquinho antes de eu gravar o programa, e disse, Ponax já separou um banheiro para cada cantador, porque o clima fica pesado, literalmente. Você pega na mão do cantador a mão gelada. É o clima do Estado contra o Estado. É prestígio vencer em Campina Grande. É para poucos. É para poucos. Bem, esse convidado de agora não venceu ainda. Diferentemente de todos que participaram até agora, no programa de hoje, ele ainda não venceu. Já bateu na trave. O ano passado mandou muito bem com o Ivanio de Vila Nova, mas ficou no quase. Com vocês, o pernambucano Luciano Leonel. Olá, meus amigos que acompanham De Repente na Rede. Eu sou o poeta Luciano Leonel. Estou aqui para fazer um convite especial a todos vocês. Próximo sábado, dia 6 de novembro, no Urca Grill, em Campina Grande, na Paraíba. Acontece a 15ª edição do Estado contra Estado, uma coordenação do Poeta Hiponax Vila Nova. E você pode acompanhar também pelo canal de YouTube do Poeta Hiponax. Tudo começando a partir das 20 horas. Eu estarei lá defendendo o Pernambuco. O confronto em Campina está marcado, dia 6 de novembro, a data é essa. 20 horas a hora que começa o encontro por nós tão esperado. Cada um defendendo o seu Estado, eu irei nessa mesma condição. Povo, palma, cachê, inspiração, pense numa mistura que combina. Dia 6 eu só volto de Campina carregando o troféu de campeão. Coisa boa, maravilha! Assim a gente fecha a participação dos... e parte, né? Dos integrantes do elenco do Estado contra Estado. Lembrando, sexta-feira, Fenogé, a partir das 8 da noite, pelo meu canal no YouTube. E no sábado, o desafio Estado contra Estado, também a partir das 8 da noite. Para fechar o programa de hoje, esse esquenta Estado contra Estado, vai o meu verso. Meu chip da persistência sempre permanece ativo. Com a minha operadora, fechei um plano exclusivo. Para não me faltar coragem, enquanto eu estiver vivo, um beijo no coração e até semana que vem. Amém. 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 O que é isso?